Aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, nas dependências do shopping atacadista Anaban, o primeiro repasse da Prefeitura Municipal para a Associação das Indústrias de Confecção e Vestuário de Cianorte, Asconvest. Este ano, a subvenção do Poder Executivo aumentou para mais de meio milhão de reais. Subvenção que passou pelo crivo da Câmara Municipal de Cianorte. Nós não nos omitimos da nossa responsabilidade, nós convidamos o Márcio, que hoje é presidente da Asconvest, para poder estar discorrendo sobre os assuntos importantes para o setor confeccionista. É claro que nós também contribuímos com a nossa parte. Todos os vereadores estão empenhados nisso e nós temos que realmente valorizar o órgão local, que a mídia, através dos seus compradores, sejam eles no atacado ou sejam eles no varejo, e valorizar que o produto é confeccionado, é produzido na nossa cidade. Então é importante a gente frisar que realmente Cianorte continua e será sempre a capital do Vestuário. O vice-presidente da Câmara, vereador Valdemiro Gonçalves, lembrou do início da confecção em Cianorte, uma ideia que surgiu do saudoso ex-prefeito Edno Guimarães. Essa sintonia que nós temos com essas empresas tão grandes que nós vimos nascer, eu tive na inauguração quando iniciou as provérsias com o professor Edno. Então para mim é uma alegria estar aqui hoje e é assim. Vai funcionar sempre, nós não podemos largar nunca de ser companheiro desses grandes empresários. A 37ª Expovesti Outono e Inverno já está marcada para acontecer nos dias 4, 5 e 6 de abril, e esta parcela do repasse será aplicada em marketing para a feira, sempre valorizando a logo Capital do Vestuário. A minha bandeira hoje é Cianorte, é Capital do Vestuário. Esse é meu slogan, Cianorte é Capital do Vestuário. Eu convido a você, ao telespectador que nos assiste, a vir com a gente, falar bem da bandeira, da bandeira Cianorte é Capital do Vestuário. Há 30 anos exerço aqui, junto com a comunidade local. A minha empresa está aqui, junto, trabalhando nesse processo. Agora estou podendo contribuir como presidente das convenções e agora mais ainda, numa época difícil que todos sabemos, de resgatar esse nome, Cianorte é Capital do Vestuário. Eu conto com você que está nos assistindo. Porque se todos nós de Cianorte falarmos bem da nossa cidade, do potencial da nossa cidade, é o que os outros lá fora vão comprar e vão também ajudar nós muito mais aqui, com certeza. O prefeito municipal de Cianorte, Claudemir Romero Bondiorno, fez questão de estar presente no repasse. Acompanhado do secretário municipal de Indústria e Comércio, ele entregou o cheque no valor de R$ 180 mil ao presidente das Convesti. Bondiorno falou sobre a importância do município ter uma confecção cada vez melhor e mais fortalecida. Apesar de toda dificuldade, nós aumentamos o valor do repasse para as Convesti e eles optaram para pegar um valor maior na primeira parcela em virtude da feira que vai acontecer agora. Então hoje nós estamos repassando R$ 180 mil, que eu tenho certeza que será usado na melhor forma possível. A 37ª edição da Expovesti, outono e inverno, que vai acontecer entre os dias 4 e 6 de abril, acontecerá simultaneamente nos quatro shoppings atacadistas da cidade. Centenas de lojas vão expor o que há de melhor da moda brasileira. Tudo à pronta entrega. Esta é Cianorte, a capital do vestuário.